Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje eu quero dar uma parada um pouco mais séria, ok? Bom, recentemente um streamer muito famoso aí de Fortnite foi banido permanentemente de sua conta Ou seja, nunca mais vou poder acessar sua conta de novo pro resto da sua vida, tá ligado? Bom, o streamer em questão é o Tifu, Tifu, não sei como é que se fala Enfim, o cara joga demais em Fortnite, é um dos melhores players do mundo O cara é muito famoso também e ele foi banido permanentemente de sua conta principal Muitas pessoas estavam especulando nessa última semana que ele foi banido por causa que ele abusava de bugs, tá ligado? De glitz no jogo, para conseguir uma certa vantagem competitiva na partida Porque ele fazia isso direto nas suas lives, mas não foi por causa disso que ele foi banido Um próprio membro aí da Epic Games respondeu um post oficial lá do Reddit Que Geraldo tava querendo saber porque ele foi banido, né? Não tinha sido divulgado o motivo oficial Mas um membro da Epic Games respondeu o seguinte A venda ou compra de contas viola é o nosso EULA O EULA é o contrato de licença, ok? Tifu estava ciente disso e se engajou nessa atividade de qualquer maneira Ele também foi notificado sobre o motivo da proibição de sua conta Mas não divulgou essa informação para seus espectadores durante a transmissão Durante sua live, né? Então é o seguinte, manos Ele comprou ou vendeu alguma conta Não sei se ele comprou ou vendeu Mas não importa, já é uma atividade ilegal, né? Dentro das regras do jogo E o mais engraçado é que o próprio Tifu Tinha comentado em seu Twitter antes de ser banido Que ele queria comprar alguma conta, né? Então digamos que ele acabou se próprio denunciando, tá ligado? No Twitter E ele colocou somente que queria comprar Ele não tinha comprado ainda Ou seja, ele não tinha cometido esse ato ilegal dentro do game E ele foi avisado disso, manos Ou seja, muitas pessoas avisaram ele Ou até mesmo a própria Epic Games avisou Ó, não faz isso e tal porque senão vai tomar ban Ele estava ciente da parada E mesmo assim ele fez, tá ligado? Ele comprou ou vendeu alguma conta Ou seja, mano O cara pediu para tomar ban, tá ligado? Tomou um ban permanente Nunca mais vai poder acessar a sua conta original Ele ainda estava jogando Fortnite Mas em uma conta secundária Uma outra conta que ele criou Está sem skins, sem nada Óbvio que ele perdeu muito dinheiro por causa disso Porque, mano, skins são caras, tá ligado? Em qualquer lugar do mundo aí Skin no Fortnite é bem cara Então ele acabou perdendo uma baita grana Por um erro bobo, tá ligado? De comprar ou vender contas E esse é meu aviso aqui no vídeo de hoje, manos Para você tomar muito cuidado com a sua conta Eu vejo vários vídeos aí no YouTube De pessoas vendendo conta Ah, vendendo que minha conta e tal Isso é totalmente proibido nas regras do jogo Sim, eu sei que muitas pessoas fazem isso Em qualquer jogo A pessoa vai lá, vende, compra a conta Isso é direto Porque é muito difícil de uma empresa Como o Epic Games Ou com qualquer outra empresa de jogo Controlar ou saber que você comprou Ou vendeu a sua conta, né? Só que o Tefu, obviamente, ficaram muito famoso Ele até falou no Twitter e tal Acabaram descobrindo e ele foi banido, né? Tomou ban porque ele foi meio burro também De certa forma Aí você me pergunta Ah, vagabes Mas eu compro minhas skins no jogo Na minha própria conta Eu não posso vender a conta? Não tem nada de mais, né? Não é bem isso, manos Porque muitas pessoas sofrem de invasão de conta Em qualquer jogo Melhor dizendo São hackeados, ok? Então, por exemplo Eu tenho a minha conta aqui no Fortnite Eu tenho mil reais em skins, ok? Tô dando só um exemplo, certo? Então vai lá um cara qualquer e me hackeia, tá ligado? Ele entra na minha conta Consegue passar todas as informações da minha conta Para as contas dele Tipo, colocar e-mail nele e tudo mais E eu perco minha conta, praticamente, né? E esse cara que roubou a minha conta Ele vai lá e vende a minha conta Para um cara Por 500 reais Tipo, ele vende por um preço muito mais barato Né? Obviamente Ele vende para esse cara Esse cara, obviamente Ele não vai saber que a conta é roubada, tá ligado? Ninguém divulga Ah, roubei essa conta Tô a fim de vender Não O cara vai lá e compra Pensando que é uma conta legítima E o que acontece? Eu vou lá Aviso Epic Games, né? No suporte Ah, fui hackeado e tudo mais Aí eles vão lá Tentam comprovar que essa conta é realmente sua e tal Porque tem todo um processo Para saber se realmente a conta é sua Senão qualquer pessoa pode chegar lá E avisar que essa conta é minha E roubar, né? Não é bem assim Aí, beleza Eu vou lá e recupero a minha conta E o que acontece? O cara que comprou a conta Se ferrou Ele simplesmente gastou 500 reais Para nada Para perder a conta depois Então tomem muito cuidado Na hora de comprar ou vender alguma conta É sério Façam somente com pessoas Que você conhece pessoalmente Não uma pessoa que você É super amigo Tipo pela internet Pelo jogo Eu já passei por experiências assim E realmente Foi uma decepção, tá? Então, mano Só uma pessoa que você conhece pessoalmente Que você é seu amigo de confiança 100% Mas mesmo assim Eu não recomendo você A comprar ou vender alguma conta Tá bom? Porque além de estar contra as regras Você acaba sendo prejudicado Depois de alguma forma É sério 90% das vezes aí Que você compra ou vende alguma conta Dá ruim Dá BO Sempre dá alguma coisa chata Para a empresa ou para você Tá ligado? Por exemplo Eu encontrei uma conta na internet Que o cara está vendendo por 100 reais E essa conta tem tipo 2 mil reais em skins Aí eu penso Nossa É hoje que eu vou lucrar, né? Aí eu vou lá e compro no cara Ok? Ele me passa todos os dados da conta E-mail Pode passar tudo, mano Depois de um tempo Essa pessoa que era dona da conta Ela pode assim Recuperar essa conta Sei lá Falando com o suporte Da Epic Games e tal Porque é um processo muito chato Para a empresa Isso não é só com a Epic Games, tá? Não é só com a Fortnite Em todo jogo, mano É sério, mano Todo jogo tem esses casos De comprar e vender conta E dar problema Isso além de estressar totalmente a empresa Estressa você Estressa todo mundo E tipo assim Não é culpa da empresa, tá ligado? Muitas pessoas falam Ah, a empresa que não sabe Comandar o sistema de segurança Não é bem assim, mano A culpa é total de você Porque primeiramente Quem foi atrás de comprar Ou vender alguma conta Foi você Então você já está violando As regras do jogo Simples assim, mano Não tem outro culpado A não ser você que foi atrás Você que foi atrás de comprar Vender e tal, ok? Então eu não recomendo a você Comprar ou vender qualquer conta Porque, mano Eu não quero que você seja prejudicado Ou seu amigo Enfim, qualquer pessoa que você conheça Que faça isso Senão, mano Você vai perder a sua diversão no game Vai perder sua conta Perder suas skins Perder até bastante dinheiro, né? Então tome muito cuidado com isso, certo? Bom, agora aproveitando Esse embalo aqui de ban nas contas Eu queria avisar pra vocês A também não fazerem bugs E não abusarem de glitz no game, ok? Por exemplo Ultimamente ficou bem famoso Aquele glitch De você farmar mais rápido o material Recursa Você usar um emote lá Enfim, eu não vou explicar Como é que se faz o glitch Mas acho que a maioria deve conhecer, né? Ficou muito famoso Nessa última semana E, mano Eu não recomendo você fazer isso O Tefu Ele fez esse glitch Acho que foi ele o primeiro Que espalhou, né? Pra comunidade esse glitch E não foi por isso Que ele foi banido Mas sim Esses glitz no game Onde você ganha vantagem competitiva É totalmente passivo de punição Você pode ser denunciado Eu fiz um vídeo De um bug lá Do carrinho de compras Indo pra ilha De spawn, né? Mas aquilo lá Não é o glitch Que dá vantagem no jogo Tipo É um glitch Pra você se divertir Zoar Não prejudica ninguém no game Tá ligado? Eu só fiz aquele vídeo Porque era um glitch De zoeira Não era um glitch De vantagem competitiva Até tem um bug recente Aí também Onde você consegue Atravessar uma parede De construção E, mano Isso é totalmente passivo De punição Como eu falei Aí você vem e fala assim Ah, mas esse glitch Tá no jogo Tá ligado? Quem é culpado É a própria empresa É o Epic Games Que não conserta o glitch Então quem usar É inocente Digamos assim Cara, não é bem assim Pensa comigo Todo jogo Não é só Fortnite Sofre com algum glitch Alguma coisa Ilegal no game De trapaça, né? Digamos assim Quando você joga uma partida solo Você encontra uma dupla no solo Você acha que fazer dupla no modo solo É uma coisa legítima no jogo? Não é, né? Quando você vê uma dupla no modo solo Você faz o que? Você denuncia os caras, certo? Então É a mesma coisa que esses glitches no game Você ganha vantagem competitiva Qualquer um Qualquer um mesmo Pode ir lá e fazer dupla no solo Você agora Pode ir lá e fazer dupla no solo Mas Você sabe que isso é passivo de punição Você pode ser banido Por fazer isso Porque você tá fazendo o que? Trapaceando no game É a mesma coisa que esses glitches aí De formar rápido De atravessar a parede Tá no jogo Tá no jogo Mas qualquer um pode fazer, tá ligado? Você tem que ter a consciência Que você não pode fazer isso É a mesma coisa que a dupla no solo Qualquer um pode fazer Mas você tem uma vantagem competitiva Então não vem dizer que Ah, Epic Games tá culpado Porque não corrige Não, cara Não é bem assim Então se você abusar Completamente de glitches no jogo Pra conseguir vantagem, manos Você pode ser punido E não vem reclamar depois Não vem falar Ah, não fiz nada Não sei o que Não, cara Tá ali Pessoas anunciaram você Porque você fez isso Então não tem essa Eu vejo muitas pessoas Se reclamando Em grupos aí do Fortnite Lá no Facebook Ela tem um grupo principal lá O pessoal comenta lá Ah, eu fui banido aqui Não sei o motivo Existem casos Onde você é banido Onde você não fez nada Mas são casos Extremamente raros Que você não fez absolutamente nada E sua conta Simplesmente foi banida Eu tenho certeza Que em algum momento aí Onde ele jogou Ele fez alguma coisa ilegal no game Ou fez dupla no solo Ou abusou de glitch Ou usou hack Ou até mesmo Não foi você, tá ligado? Você joga lá Com o seu amigo na conta Vocês compartilham a conta Você pode não ter feito nada Mas seu amigo vai lá e fez Pronto A conta é banida Por conta do seu amigo Não tem essa, tá ligado? E na maioria das vezes Quando você abusa de um glitch Ou usa um hack Você não é punido na hora Você não ganha um ban na hora Assim um dia depois É geralmente Tipo um mês depois Ou seja Eu usei o hack hoje No Fortnite E não aconteceu nada comigo hoje Nem amanhã Nem depois de amanhã Mas daqui um mês A minha conta pode ser banida Por conta desse hack Que eu usei um mês atrás E eu já queria aproveitar E falar aqui Sobre um bug Que ficou muito conhecido Já faz um bom tempo aí Pelo pessoal que joga no console Ok? O pessoal que joga no PS4 Xbox Tem um bug Não sei se ele ainda funciona Onde você consegue Jogar o modo salve ao mundo Gratuitamente O modo salve ao mundo Custa cerca de 60 Eu não sei o preço Mas ele é pago O que importa é que ele é um modo pago E foi descoberto um bug Onde você conseguia jogar ele gratuitamente Nos consoles E muitas pessoas mesmo Conseguiram jogar o salve ao mundo Muitos players BR No console Gratuitamente Para conseguir o que? V-Bucks Para o Battle Royale E isso com certeza É passível de punição Você que fez isso E até agora não aconteceu nada Com a sua conta Tome muito cuidado Porque algum dia pode acontecer Ok? E eu não recomendo a você Que não fez isso Fazer Eu não sei se funciona ainda Mas enfim Não faça Ok? Porque com certeza Isso pode dar algum problema No futuro Aí da sua conta Porque cara Isso é um modo pago no jogo Tinha um bug Para você conseguir jogar ele gratuitamente E conseguir ver bugs Para o Battle Royale Ou seja O Epic Games Perdeu muito dinheiro Por conta desse bug Muito mesmo Tenho certeza disso Então não reclamem Se algum dia Que você fez esse bug Do salve o mundo Algum dia Sei lá Daqui a um mês Dois meses A Epic Games Dá bando As pessoas que fizeram esse glitch Tá ligado? Porque pode sim De acontecer A Epic Games Atualizar Sei lá Uma parada de segurança Que identifica o pessoal Que fez esse bug Do salve o mundo Então você Corre risco sim De tomar certa punição Sei lá Algum dia Na sua conta Então se você ainda Não fez esse bug Não faça Não corre esse risco De tomar uma punição Até mesmo permanente Na sua conta Eu quis trazer esse assunto Aqui no vídeo de hoje Porque recentemente Está tendo muitos casos De contas hackeadas Contas banidas Recentemente A Epic Games Mandou um e-mail Para todo mundo Que tem uma conta No jogo Falando para você Não compartilhar Sua senha E também alertando Sobre golpes Como por exemplo Sites fraudulentos Oferecendo V-Bucks Gratuitos Ou com desconto Cara Tem muitas pessoas Que caem nesse golpe De V-Bucks grátis V-Bucks com desconto Por favor Não façam isso Não façam isso Eu sei que Para alguns parece idiota Isso Mas eu sei Tem muita gente Que cai nesse tipo de golpe Muita gente mesmo Então mano Tomem muito Cuidado com isso Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado E do vídeo Eu sei que ele teve um assunto Um pouco diferente Dos vídeos que eu geralmente Trago aqui no canal Mas eu me senti Meio obrigado A fazer esse vídeo Tá ligado Porque tipo assim Querendo ou não Eu tenho uma influência Na comunidade do jogo Porque eu sei que Muitas pessoas que me assistem Jogam Fortnite E eu queria passar esse alerta Aqui a vocês A tomarem total cuidado Com a conta Do Fortnite de vocês Ok A não compartilhar senha Com ninguém A não vender ou comprar conta Não abusar de glitch Ou bugs do jogo E muito menos Comprar V-Bucks Em sites desconhecidos Então é isso galera Compartilha o vídeo Dê o like Por favor Porque esse vídeo É de total importância E a comunidade E muitos players Que precisam ver esse vídeo Pra tomar cuidado Com a conta Não abusar de glitch De bug Porque isso sim É passível de punição E até mesmo De ban permanente Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa esse like Não custa nada Me ajuda muito Então é isso galera Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui